É acordar e ver o sol no céu brilhando É ouvir um canto de águas anunciando Que uma linda manhã te arraigou Um arco-íris da voz de atemporal E um sorriso espontâneo de crianças E um sincero aperto de mãos É um amigo que me estende a mão No momento de tanta pressão Como ele me amou Mas que ainda é conhecer bem de perto Esse é o livro que demonstrou me amar Dando sua vida Mesmo eu não mereci esse amor Cristo é o nome do meu Redentor E a ele darei seu confort Como é lindo Lindo és meu Mestre Rei do céu e da terra Oh homem Deus Senhor Jesus Teu é o reino É tua honra És minha glória Minha luz Lindo és meu Mestre Rei do céu e da terra Oh homem Deus Senhor Jesus Senhor Jesus Teu é o reino És tua honra És minha glória És minha glória E minha Glória E minha Lindo Como és lindo Meu Mestre Amém 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 Amém